Junto com o novo motor, contamos ainda com um novo e ultra-eficiente sistema de pós-tratamento de gases de escapamento. A linha F 2023 conta agora com a sétima geração da consagrada caixa de câmbio iShift. Com novos conjuntos pneumáticos, novo servo da embreagem, sensores e processador, as trocas de marcha são até 30% mais rápidas. O pioneirismo da aceleração inteligente Volvo e o IC pré-mapeado continuam, ainda mais refinados e otimizados para nossas aplicações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL